Shalom Adonai Shalom Adonai Esse vídeo aqui vai ser sobre a estrela Katina Os Hind Hope, eles comentam, são uma tribo indígena lá do Arizona, dos Estados Unidos Eles comentam, nas profecias deles, que quando aparecesse a estrela Katina A gente estaria bem perto de uma destruição gigantesca E a gente sabe que a estrela Katina é quando o Sol se torna azul O que seria isso? Quem é da minha geração sabe que o Sol até a década, vamos pô, de 90 até 2000 era amarelo Depois ele foi se tornando branco e agora ele está se tornando azul Então pessoal, não dá para fechar os olhos, a inversão vem ocorrendo Isso é claro, é só a pessoa parar um pouco e prestar atenção Então você tinha um Sol amarelo, tanto é que as crianças da minha geração, eu sempre repito isso Eles desenhavam o Sol amarelo Hoje você pode fazer um círculo porque o Sol é branco E depois ele está se tornando azul E os Hind Hope falam que quando se tornasse azul é a destruição do quarto mundo Os Hind Hope, eles falam que está indo para o quinto mundo E depois quando aparece essa estrela azul vai aparecer uma estrela vermelha Essa estrela vermelha seria isso aqui, que é Nibiru Porque no livro de Enoch, capítulo 78, lá ele menciona que existem dois Sols Eu vou ler, e os nomes do Sol são o seguinte O primeiro Orjares e o segundo Tomás E eles foram colocados na quarta dimensão Os dois Sol e tanto a Lua A Lua é de segunda dimensão, o Sol também E foram colocados no quarto céu Céu são lugares e dimensões se mudam de corpo Então eles podem ser de segunda dimensão E colocar eles no quarto céu, que é lugares Tem vídeo aqui explicando isso Eu vou ler o livro de Enoch No quarto céu, Enoch contempla a órbita do Sol Que é aceso por 100 anjos E da Lua, a órbita da Lua Então eles são seres de segunda dimensão Mas colocado em lugares, que é o quarto céu Quando você está em lugares, não muda o formato do corpo Só dimensão E eles falam que existe a destruição Então o que seria esse Sol vermelho Essa estrela vermelha que os Hindros Roupi falam? É Nibiru, né? Para você entender isso, deixa eu pegar aqui Eu vou dar um exemplo rápido, hein? Só um minuto, quer ver, ó? Aqui, ó, você tem o nosso modelo Aqui você tem o cubo de quartos E você tem o domo de quartos, né? Seria isso aqui, ó Nosso modelo seria isso aqui, ó Vou colocar aqui, ó O nosso modelo aqui, ó Tá vendo, ó? O cubo e você tem o domo de quartos aqui dentro Tá? E em volta desse domo de quartos Você tem, ó Imagina que isso aqui é o domo de quartos, ó E aí você tem o quarto céu O quarto céu está assim, ó Então, ó, vou colocar aqui, ó Para você ter uma compreensão O quarto céu, ele está assim, ó Tá vendo aqui, ó? Ele está aqui, ó Tá vendo, ó? Tudo ao redor, ó Então você tem aqui, ó Só que aqui você está olhando dessa perspectiva, tá? Dessa perspectiva Ó, você está olhando, ó Mas eu vou colocar assim para você compreender, ó Aqui você tem um sol, né? Que vai ser o nosso E aqui você tem o outro Que é Nibiru Como o Nibiru Tanto o Nibiru como o nosso sol E a lua está no quarto céu Mas eles são seres de segunda dimensão Ele não interfere com a gente Por que ele não está interferindo? Porque você tem o campo magnético da Terra Então está te protegendo Desse campo magnético dele Mas quando enfraquecer Esse campo magnético nosso Ele vai se percorrer aqui, ó Então conforme ele percorrer aqui Esses quatro dias Ele vai ocasionar Uma destruição muito grande Por quê? Porque a água tem propriedade Diamagnética Você consegue entender Quando fala lá em outros céus Que tem anjos Que estão presos, né? Até gigante Ele não está aqui Nesse céu do alto Ele está no quinto céu Mas ele está aqui De baixo Imagine o modelo do átomo Eu já tentei explicar isso aqui É fácil de compreender O que eu estou te falando Porque quando você está lá Em outras dimensões Não tem esse negócio De altura Em cima e embaixo Consegue entender? Isso aqui, ó Os céus não estão Igual você tem O raciocínio humano Que está um em cima do outro Não é assim que funciona Você tem céu assim, ó Em diagonal Você tem céu assim Você vai ter céu assim Onde que está O sol e a lua Depois você tem céu assim Você vai ter céu assim É igual o modelo do átomo Acho que deu para entender O que eu estou te falando, né? Ó, para você ver Sol em 2018 Sol em 2022 Então ele está virando já A estrela catina E os índios Rope Eles também mencionam Dos homens formiga Que trouxeram semente Que tinha semente Dentro de uma caverna Então a gente sabe Que esses homens formiga São os lemurianos Eles são híbridos, tá? Não é que eles estavam ajudando Eles ajudaram os índios Rope Claro, porque eles precisam Da civilização E devia ter passado Algum catacrisma E estava pouca civilização Então eles acabam até ajudando Porque eles precisam O ser humano é pilha Deu para entender? Eles dependem Eles não estão mais ligados Na fonte Que é o Criador E na primeira Terra A Terra era maior Então precisou De um Sol maior Aí agora está usando O segundo Sol O Criador Tudo é Antes dele criar Ele já sabia tudo O que ia acontecer Meu filho Por isso que eu falo Para você Não tenha medo Ele está no controle Medo do quê? Se ele é seu pai Rapaz Imagine Que pai poderoso Que pai poderoso Que a gente tem Meu pai é dono de tudo A gente tem que buscar ele Então Por que eu estou fazendo Esse vídeo Da estrela Catina Fazendo uma correlação Com a profecia Dos Indio Hope Eu tenho uma amiga Ela me mandou um vídeo Ela está passeando Aqui no Brasil Mas ela tem uma casa Nos Estados Unidos Então A casa dela Tem essas câmeras Essas câmeras Que medem tudo Acho que até a temperatura Essas câmeras modernas Que pegam infravermelho Pega tudo E a câmera Capitou Um dia de manhã Uma luz azul Entendeu? Então O que aconteceu? Deve ter enfraquecido Mais o campo magnético Naquela região E o que ocasionou? Ocasionou A aparição Desse sol azul Que é a estrela Catina Por alguns instantes E depois apagou E voltou a imagem normal De uma luz normal Então Eu vou te mostrar Eu vou deixar o vídeo Para você ver Isso aconteceu lá Nos Estados Unidos Ela me mandou Essa imagem ontem E eu fiz o vídeo Porque eu sei Que está correlacionado Com o sol nosso Se tornando azul E é mencionado Pelas profecias Da estrela Catina Dos índios Hope E depois eles mencionam De uma estrela vermelha Que a gente sabe Que é Nibiru Que eu expliquei Para você Dessa Como se ele estivesse aqui Assim Eu expliquei para você Aqui Estivesse aqui assim Então Isso é para te dar Compreensão Irmão Então você tem um sol aqui E o outro aqui Você vai ter um aqui Que é Nibiru E outro aqui Só que ele não aparece Porque você tem Um campo magnético ainda Quando enfraquecer Esse campo magnético Aí ele aparece Ele aparece só por 4 dias A água tem propriedade Dia magnética Ele vai percorrer Aquele percurso Que eu te falei E aí ele vai Vai ser isso aqui Na realidade Ele vai fazer Esse percurso aqui Está vendo Ele está aqui Ele vai andar assim Você tem que pôr Na perspectiva Que eu estou te falando É como se fosse assim Vou tentar pôr Na perspectiva Está vendo aqui Na perspectiva Eu acho que dá Para compreender O que eu estou te falando Se é o máximo Que eu posso fazer São essas explicações Usando esse material Mas eu acho que deu É só você imaginar O modelo do átomo Você colocar lá 10 círculos Igual no modelo do átomo É isso aí Então Esse É o fenômeno Que já está ocorrendo E que a gente Começa a ver lentamente Então a estrela catina Já começou Dar um pouquinho De aparição O céu O sol azul Ele já começa A dar uma piscada Ele já começa a aparecer Até chegar uma hora Que ele vai estar Totalmente azul E quando ele estiver Totalmente azul Ele vai estar Igual uma lanterna De laser Só que ele vai estar Andando lá no hemisfério norte Os 74 dias Da corrida do céu azul Ele não anda aqui Por isso que o plasma É muito mais forte No hemisfério norte A destruição Por calor lá É gigantesca Tanto é que você pega Uma capa da revista aí Você viu que o Brasil Ficou pro gelo Linha do Equador E pra cima é calor Né E é aquilo que eu falei Lembra que eu falei Há uns 3 meses atrás Que iriam faltar água Nos rios da Europa Já está faltando Me mandaram um vídeo Onde o rio está seco Está acontecendo filho Então a gente Está no caminho certo E nosso modelo Ele é baseado na lua A lua é a fiel testemunha do pai A lua não mente Por isso que a gente Não erra aqui Nenhuma previsão Até agora Até agora Não erramos nenhuma Tá Então vou deixar vocês Com o vídeo E toda honra Toda glória Somente ao pai Shalom Adonai A lua é a fiel testemunha do pai A lua é a fiel testemunha do pai A lua é a fiel testemunha do pai A lua é a fiel testemunha do pai